Música Recentemente uma associada aqui do Clube Curitibano participou de um concurso e levou menção honrosa no Prêmio Nacional de Literatura de Clubes pelo Sindiclube. Saiba de quem eu estou falando. Música Em junho deste ano divulgamos e incentivamos os associados do Clube Curitibano a participarem do concurso nacional de literatura dos clubes em parceria com o Sindiclube e com a Academia Paulista de Letras nas categorias Poesia, Crônica e Conto. Nesta edição inscreveram-se 256 competidores de 62 clubes de 31 cidades do Brasil. Marina Caron, associada do Clube Curitibano, ganhou menção honrosa na categoria Conto com o texto Um Doce para o Amor. Olá, eu sou Marina Caron Kniepoff e vim falar sobre a menção honrosa que eu recebi no concurso de literatura dos clubes. Eu sou advogada e sempre gostei de ler. Há pouco tempo também comecei a escrever, vi na revista do clube e queria ter esse concurso e escrevi um conto para participar. Fiquei então muito surpresa e muito feliz com o resultado. Música Parabéns Marina e em nome do Clube Curitibano, nosso muito obrigado e parabéns por incentivar e participar da literatura. Música Música